Estamos de volta aqui no Café com TV e vamos mostrar que nos últimos dias o mercado foi bem movimentado com as feiras nacionais e internacionais. Isso mesmo Camila, e elas movimentaram o mercado, valorizaram ainda mais o café brasileiro. Acompanhe. A World of Coffee aconteceu em Milão entre os dias 23 a 25 de junho. O evento trouxe as novidades de empresas da Itália e internacionais relacionadas ao setor de café e alimentos. A feira aconteceria em Varsóvia, na Polônia, mas teve essa mudança por causa da guerra entre Rússia e Ucrânia e não sobrecarregar a região. Embora as circunstâncias sejam lamentáveis, a World of Coffee esteve de volta à Itália, que é o berço do café expresso. A feira marcou a estreia em Milão. De acordo com a Associação de Cafés Especiais, 100% da receita acumulada com a venda de ingressos deve ser doada a cafeterias e baristas ucranianos. A próxima edição será em Atenas, na Grécia. Em paralelo, aqui no Brasil aconteceu a São Paulo Coffee Festival. Durante os dias 24 a 26 de junho, o evento celebrou a Comunidade Cultura do Café. Realizado há mais de 10 anos em diversos países, a feira trouxe excelentes cafés, comidas, coquetéis, música ao vivo e artes e muito mais. A cidade paulista recebeu o festival por possuir ótimos cafés para degustar e, dessa forma, o público paulista pôde aumentar o conhecimento sobre o grão em oficinas, experiências sensoriais, coquetéis, chocolate, filmes, entre outros.